Fernanda Abreu faz antes e depois com da infância e surpreende fãs, mudei-o muito? A cantora Fernanda Abreu mostrou em seu Instagram, nesta sexta-feira, o antes e depois dela mesmo com uma foto da infância e atual. E não é que está igualzinha? A carioca, de 61 anos, até brincou com os seguidores. Mudei muito, escreveu. Os fãs de Fernanda logo encheram o post de comentários dizendo que ela mudou muito pouco ao longo do tempo.